Música Olá galerinha do projeto Mundo Novo Paraíso Núcleo Céu das Artes e Sede Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Aqui é o professor Kleber, o mestre manteiga da oficina de capoeira Hoje estou aqui para mais uma videoaula para vocês Estarei gravando uma videoaula para vocês sobre chutes e golpes de mão Para que vocês possam estar treinando na casa de vocês Tá bom? Preste bem atenção em cada movimento que estarei passando aqui Para que vocês possam executar com excelência nos lares de vocês Vamos lá então? Vamos nos encontrar sempre na ginga Sempre na ginga Sempre gingando, a mão defendendo sempre o rosto Sempre defendendo o rosto Vou aplicar aqui o chute, o martelo Virei, chutei, parei Mão, mão, voltei na ginga Vou aplicar uma queixada Virei, passei Calopante, um e dois Voltei a ginga Vou passar minha lua de frente Parei na frente, mão e mão Tá ok? Essa sequência que eu passei para vocês Vocês vão estar fazendo dez vezes para cada lado Com a duração de 45 minutos Duas vezes por semana Vocês podem estar descansando de dois a cinco minutos Para retomar o fôlego E assim fazer a aula com excelência Obrigado e até a próxima videoaula Tchau, tchau